Fala concurseiro, pega essa dica aqui, olha essa proporção, x está para 6, assim como 5 está para 3. Como é que eu vou descobrir esse valor do x nessa proporção? Felipe, eu aprendi que é para fazer aquela multiplicação cruzada, para que você vai perder tempo? Você pode olhar para cá e perceber o seguinte, aqui é 3, aqui é 6. Então é porque essa primeira fração aqui, a parte de baixo é o dobro dessa segunda. E se é uma proporção, essa relação tem que ser válida, tanto para baixo quanto para cima. Então se aqui embaixo é o dobro, lá em cima tem que ser o dobro também. E quem é o dobro de 5? 10. Então o nosso x é igual a 10. E por isso você não perde mais tempo em questões desse tipo. Clica aí, se inscreve e compartilha.